Olá pessoal, seriam todos aí bem-vindos a mais um vídeo desse canal, nesse vídeo que eu tenho mais uma discussão sobre a Shiba Inu, um tweet da Macrosoft que girou rumores sobre a aceitação da Shiba Inu, tanto no metaverso quanto no aceitamento de pagamentos, então vamos ver o que é que diz a notícia, eu ainda não li, vou ler isso com vocês, mas pelo que eu li aqui, pelo que eu vejo aqui é sobre a aceitação de pagamentos da Microsoft, as opiniões e especulações é o que não falta na comunidade da criptomoeda, e dessa vez aí é alvo da Microsoft, ela tem 3 aí né, tem 2 aí na bolsa né, acho que é a bolsa isso aqui, a comunidade Shiba Inu está cheia de especulações sobre um recente tweet da Microsoft, e a conta oficial do Twitter da gigante da tecnologia The Redmond de Washington fez uma piada inocente sobre fãs, é, acho que essa aqui eu já peguei já, a empresa afirmou que eles estariam participando de reuniões online em sua plataforma de comunicação empresarial, e muitos acreditam que o tweet poderia dar uma referência a moedas femininas populares, pode ser a Shiba Inu ou pode ser a Baby Doge né, a Microsoft foi inundada com respostas de membros da comunidade Shiba Inu em rápido crescimento, a na verdade pode ser Shiba Inu porque ela está na alta agora, a Shiba Inu ainda tem uma forma mais alta que a Baby Doge né, mesmo aí a Baby Doge tendo, a Baby Doge ainda está pouca capital de mercado, mas tem mais holders né, vamos ver o que vai acontecer aí, o jogo pode mudar a qualquer momento, alguns chegaram a prever um potencial parceria com a gigante da tecnologia, e aqui está o post dela, ela postou uma foto de cães que não está aqui, e está escrito aqui, There are two types of dogs on teams meetings, há dois tipos de cachorros em reuniões né, que é reuniões aqui, ou seja, tem dois tipos de cachorros aí na reunião, o que será que vai acontecer aí? A Microsoft aí se aventurou em criptomoedas relativamente cedo, começando a aceitar o Bitcoin no final de 2014, ou seja, faz sempre que ela aceita criptomoedas, pode ser que ela esteja abrindo mais espaço aí para outras, uma das empresas mais valiosas do mundo está atualmente desenvolvendo sua própria estratégia Web3, de acordo com o anúncio do emprego publicado no início de fevereiro, no mês passado aí a Microsoft anunciou que compraria a empresa dos videogames Action Blizzard, tem duas, dois também né, e o anúncio marcou uma oferta de 68 bilhões para fazer uma infusão no crescente setor de metaversos aí, No final de novembro aí a Shiba Inu fez parceria com a David Volk, o ex-liste-presidente da Action Activision Blizzard, e o metaverso da moeda foi provisoriamente chamado de Shibiverse, entretanto aí espera-se que a equipe de Shiba Inu revele o nome real do seu projeto metaverso em um futuro próximo aí, ou melhor ainda este mês, ou seja, a Microsoft aí está desenvolvendo um metaverso, que pode aceitar aí as criptomoedas Shiba Inu ou outra aí de cachorro né, Vamos esperar para ver o que vai acontecer, essa notícia aqui é recente, acho que foi publicada hoje, foi publicada ontem no caso, então vamos esperar aí para ver o que vai acontecer aí pessoal.